Boa noite. É sabe que as equipas, quando eu defrontei o Cianorte, são diferentes. Portanto, treinadores diferentes, jogadores diferentes, formas de jogar diferentes. É importante que nós preparamos da melhor forma, reduzindo a imprevisibilidade do jogo, analisando o adversário. Um adversário competente, mas cada um tem as suas armas, como é evidente. Acho que, mais uma vez, foi uma vitória justa, da qualidade, da organização. E os principais artistas e obreiros desta vitória são, sem dúvida nenhuma, os meus jogadores. Sabe que isto do tempo é sempre muito relativo? Porque, durante um processo, nós temos avanço e recuos. Portanto, nós não vamos jogar sempre bem. E, nessa altura, vamos dizer que vamos dar um passo atrás para dar os dois à frente. Portanto, faz parte, dentro desse processo, que nós queremos construir. Portanto, nós nunca, em nenhum momento, vamos dar tempo. Vamos é construir e, também, que eu ainda não... A única coisa que toda vez que cheguei, ainda quase nem tempo tenho para falar para casa. Portanto, é trabalhar cada vez mais quase em contrarrelógio para preparar a equipa para ela estar pronta, ou minimamente pronta, para dar a resposta dentro das competições. Repare que o espaço temporal para as competições tem sido muito curto. Só a partir de domingo é que vamos ter já algum espaço e, até, é importante para recuperar. Mas eu acho que isto é, como eu disse, é treino a treino, jogo a jogo, trabalharmos muito. Aliás, não é trabalhar muito, é trabalhar bem para podermos apresentar o melhor jogo e, principalmente, apresentar resultados, porque os clubes, os treinadores, os jogadores, os diretores, os presidentes, vivem de resultados e é o que nós, mais uma vez no domingo, vamos tentar dar tudo, mais uma vez. E só tenho a certeza que vamos dar tudo para conquistarmos os três pontos. Obrigado. Obrigado. O Yuri é como nós, dentro daquilo que é o processo, é treino a treino. Portanto, amanhã, lá estaremos no CT, pela manhã, para podermos trabalhar e o Yuri vai novamente ser reavaliado e percebermos qual é o estado dele e vamos vivendo um dia de cada vez para percebermos quando é que ele pode voltar, apesar de jogar o Romero, jogar o Pedro, jogar o Yuri, pode jogar lá o Pedro Henrique, se eu eventualmente quiser. Isso é para valorizar ainda mais a qualidade deste elenco. Portanto, nessa perspectiva, estou muito satisfeito, independentemente de quem lá jogue, tem tido rendimento e quem sai a ganhar é a equipa, é o clube e estamos extremamente satisfeitos, quer com o Yuri, que agora não nos pode dar essa ajuda, mas também com o Romero e outro Romero da vida que, no próximo jogo, não sei, tem que perceber quem é que vai lá estar, mas estão todos super bem. Obrigado. O Clube Grande é assim, portanto, felizmente sabe que eu nasci numa família de alguém que também representa um Clube Grande e também vivencia isto, portanto, em qualquer parte que nós vamos, independentemente do estado, do país, há 40 anos por todo lado, portanto, isto é a força, a vitalidade de um clube enorme, que vive do passado, vive do presente e quer cada vez mais se consolidar no futuro com muitas conquistas. Portanto, é natural, fiquei extremamente feliz por ver um estádio cheio e repleto, sentir este carinho, este calor desta torcida maravilhosa que nos tem acompanhado e que em nenhum momento, como nós no campo, nunca desiste. E certamente no domingo, mais uma vez, vão comparecer, vão puxar e vão empurrar a equipa para aquilo que nós queremos muito e que vamos fazer. Nós não prometemos ganhar, mas prometemos que vamos dar tudo para conquistar os três pontos.